A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual voo de andorinha pousando sobre o muro Mas nem olha pra mim, nem sequer um segundo Será do meu cabelo, passo e vagabundo E a noite foi longa e dura Mais uma, de que me esqueço E o sol parece que fura Os olhos de quem? Dorme do avesso E desperto quando a vejo Trago a marca de almofada Mas se eu a pudesse ter Não me faltava nada E fico à espera Só para lhe poder dizer Que uma noite eu sonhei Que eu conseguia ter Disse dança comigo Qualquer dança tanto faz Só queria dançar contigo Mas não sei se sou capaz E a lua chega sozinha Eu pergunto onde ela está Ela diz que não vai Ela diz que não vai E nem sabe que estás cá Diz-lhe que estou na rua Conta-lhe o frio que faz Só queria dançar com ela Mas não sei se sou capaz Diz-lhe que estou na rua Conta-lhe o frio que faz Só quero dançar com ela E agora sai que sou capaz E agora sai que sou capaz Diz-lhe que estou na rua IroOO Tchau 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 Tchau